Olá pessoal, eu sou a Fernanda Maciel e a gente está aqui no Endorfina Podcast. Já tenho 14 anos que eu compito ultramaratonas em montanha e sou atleta desde os 8 anos. Então agora eu estou, desde o ano passado, esse ano e ano que vem, eu estou com mais foco em projeto e deixando as provas, as competições em segundo plano. Então assim, primeiro o meu treinamento é totalmente para o projeto. E depois se dá, eu faço uma prova aqui ou outra, sendo que as provas hoje são treinamentos para os meus projetos, entendeu? O que antes era o contrário. E isso por quê? Porque realmente eu quero frear um pouco das competições, porque eu estava me vendo assim, sem estar tão motivada. Por exemplo, o treinamento do Mumblan, eu sei que é sonho de todo corredor de ultra, e é o meu sonho, mas eu já corri nove vezes. E o final, eu já dei a volta no Mumblan vinte vezes, porque você faz para competir e você faz para treinar. Então assim, cada vez que eu vinha para a Xamoni, eu treinava ali, às vezes dava mais outra volta, no final eu dava toda a volta em dois dias, porque eu não queria gastar muito tempo lá. Então acaba que a motivação de fazer a mesma trilha, sabe? A mesma competição. Eu falei, não, eu tenho que dar um tempo, eu vou para fazer outras coisas assim, bem cabulosas também, que é o meu estilo, mas que sejam diferentes, entendeu? Que me motivem mesmo e que eu tenho que fazer um treinamento específico e aproveitar também toda a habilidade que eu tenho, que é esse talento, esse esforço, essa paixão que eu tenho que é de montanha, né? De correr por ali. Então por isso que eu comecei a fazer o White Flow, que são esses projetos que eu faço, que é tanto para subir e descer uma montanha e também algo social do local que eu estou. Então agora eu fiz, né? Agora eu da Antártica, subi desse correndo o Monte Vinson, que é a montanha mais alta da Antártica, e agora estou indo para o Denali, que é a montanha mais alta da América do Norte. Então esses são o meu projeto, assim, deste ano, e estou super motivada. Acabei de correr agora 40 quilômetros, ontem fiz mais 2.200 metros positivos embaixo de uma nevada. Então assim, eu estou preparando tanto fisicamente como mentalmente para esse projeto, e assim, é muito treino mesmo. E é engraçado observar, assim, que a competição ainda, né? Para as pessoas que assistem, que me seguem, é muito mais, atraem eles muito mais, né? E para mim já não, é muito estranho. E assim, o que para mim, eu acho que é porque eles não têm uma ideia, como eu também não tinha antes, do que é uma montanha alta, sabe? Assim, você só tem a ideia quando você está ali. O que eu fiz na Antártica é, tipo, mil vezes mais difícil do que uma montanha alta do mundo lá, porque você tem que ter muita experiência, o seu corpo está no limite de sobrevivência, é um local totalmente extremo, não existe animal, não existe nenhum ser vivo ali, é muito, muito cabuloso. E você conseguir correr nesse terreno ainda rápido, eu bebi, sei lá, 400 ml de água em nove horas, eu só consigo fazer isso por conta da minha experiência, entendeu? Então, é tantos treinamentos de vida, sabe? Que se você tem que ter para fazer um desafio desse, a 5 mil metros de altura, então, é muito diferente. Mas você só entende quando você realmente entende a grandiosidade desse tipo de montanha. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.